A temporada de 2020 e 2021 está vindo com grande hype. Isso devido a algumas equipes estarem mais competitivas e mais equilibradas. Também temos que levar em consideração algumas trocas que rolaram e a chegada de novos talentos na liga. E para essa nova edição da NBA, os famosos Big Three e Super Times estão quase extintos. E cada franquia possui pelo menos dois caras que estão responsáveis em conduzir o seu time em busca de um título de campeão. Salve manos e minas do Vasco! Meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Faz algum tempo que não vemos a NBA tão competitiva como nessa temporada. E por mais que tenhamos alguns times que são favoritos, ainda assim não dá para apostar todas as fichas em um só. Isso porque alguns times contam com uma grande estrela e um bom elenco de apoio, enquanto outras contam com mais de um nome de peso para brigar nos playoffs. E no momento da gravação desse vídeo, quase todos os times possuem uma dupla que é o rosto da franquia. E em volta delas, há muitas especulações e expectativas. E hoje iremos falar das mais promissoras para esse retorno da NBA. Mas antes, eu tenho que falar da nossa parceria, que é a mais importante. Eu aqui fazendo conteúdo e vocês aí deixando o like no vídeo para valorizar aqui o nosso trabalho. E se você for novo por aqui, aproveita e se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola aqui na Vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e uma playlist para ajudar os novatos no basquete. Sem mais relação, solta a vinheta e bora para o vídeo. Não é de hoje que o Brooklyn Nets tenta montar um time competitivo para brigar nos playoffs. Vimos isso acontecer em 2013, e após aquele fracasso, o time ficou meio apagado. Mas isso mudou com a chegada do Kevin Durant e Carrie Irving para reforçar o elenco. Carrie Irving e Kevin Durant, até o momento, não puderam mostrar a real força dessa dupla em ação devido às suas lesões. Carrie pelo menos jogou na temporada passada e causou uma boa impressão, marcando 50 pontos na sua estreia pelo time, sendo imparábil no mano-a-mano com seus dribles desconcertantes. E que ainda possui muita frieza em seus arremessos em momentos decisivos. Porém, a lesão no seu ombro direito fez com que ele jogasse apenas 20 jogos na temporada passada, onde registrou médias aí de 27 pontos por partido. Kevin Durant, por outro lado, fez seu primeiro jogo nessa pré-temporada, e parece estar saudável. Claro que em jogos assim, não podemos esperar muito, até mesmo porque ele tá vindo de uma lesão, e tem muito tempo que ele tá fora das quadras. Então é natural que ele ainda esteja voltando a ter ritmo de jogo e confiança em suas jogadas. O que sabemos é que ele, saudável, é um dos jogadores que possui um dos maiores repertórios de ataque, sendo capaz de criar o seu próprio espaço para o arremesso, ou simplesmente infiltrar em qualquer garrafão sem muitos problemas. Sinceramente, eu acho que se essa dupla tiver 100% saudável, há pouquíssimos times que podem bater de frente com eles. Mas eu tenho as mesmas inseguranças que todos, que é saber como eles vão agir em quadra. Então se os egos e os programas extra-quadras não acontecerem, teremos uma forte dupla candidata a grandes feitos. Por isso, eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que acham sobre essa dupla. Após o banho de água fria nos playoffs, o Milwaukee Bucks conta com Giannis Antetokounmpo e Chris Miller, para vir forte na temporada regular e tentar ser campeão, coisa que não acontece desde 1971. Um time que tem um jogador que se tornou MVP e defensor do ano na mesma temporada, automaticamente se torna favorito a ir pelo menos para as finais da NBA. Mas como sabemos, isso não aconteceu. E deixando de lado esse vexame, não podemos ignorar que Giannis Antetokounmpo e Chris Miller é uma dupla bem problemática, pois o grego é a máquina de pontuar, e usando todo o seu atletismo, se torna o terror de qualquer defensor. Tanto é que terminou a temporada com médias de 29 pontos por partilha. Nossa, eu odeio falar o nome desse maluco. Veio o tradutor aí. Chris Middleton. É, eu pensei, mas aí eu vou falar o Chris tira o certo. E o Chris, por mais que ele não tenha tanto renome, é um chutador sólido, com médias de 49% nos arremessos de quadra e de 41% nos chutes de 3 pontos. Fora que por si só, ele consegue criar o seu próprio espaço de arremesso, e talvez isso justifique as suas médias de 20 pontos por partido. Uma dupla clássica, onde temos um jogador que é o protagonista e um coadjuvante que tem um papel importante na pontuação do time, que já provou ser uma das melhores duplas da Conferência Leste, ficando em primeiro lugar com 56 vitórias na temporada passada. Eles têm uma consistência muito grande, e com esse novo reforço do Bucks, podemos esperar que essa dupla reine novamente em sua conferência. Nicole Elkitte e Jamal Murray estão colocando novamente o Denver Nuggets no hype, onde tem um pivô com bom arremesso e com excelente divisão de jogo, e um armador carismático com jogadas de tirar o fôlego. Seria difícil falar das duplas da NBA sem citar eles, afinal, na temporada de 2019 e 2020, eles levaram o Denver Nuggets a 46 vitórias, terminando em terceiro lugar na Conferência Oeste. Nicole Elkitte é um jogador que não sabemos se será o primeiro de muitos, ou será aquele cara que aparece uma vez a cada geração e olhe lá? Pois ele teve um aproveitamento de 52% nos arremessos de quadra, e de 31% nos chutes de 3 pontos. Fora suas médias altas e rebotes, ele também se destaca em assistência, mantendo médias aí de 7 por jogo. Há assistências essa, que é difícil a gente ver, até mesmo os melhores armadores fazendo. Do outro lado temos Jamal Murray, um cara que eu já falei bastante dele aqui no canal, inclusive o último vídeo que eu postei, é falando sobre a possibilidade dele se tornar o franchisor player, e eu vou deixar o link dele aí na descrição e no card aqui também, pra depois vocês derem um check. Na temporada regular, ele tava fazendo um bom trabalho, mas foi nos playoffs que ele muitas vezes foi o protagonista do time, com jogadas decisivas e mostrando muita raça e confiança. Tanto é que passou de médias de 18 pontos por partida na temporada regular, para 26 pontos por partida nos playoffs, dando show em filtrações e versatilidades em seus arremessos. Uma dupla que está mais madura nessa nova edição da NBA, onde os dois jogadores são extremamente perigosos ofensivamente, e já mostraram que pode dar muito trabalho para os favoritos ao título. O Los Angeles Clippers tem uma das duplas mais renomadas, das jogadas da NBA, onde conta com Kawhi Leonard e Paul George, dois jogadores de elite e bem experientes, e que sem dúvida fez muitos torcedores do Clippers sonharem com o título inédito. Apesar do baixo rendimento da dupla nos playoffs, não podemos esquecer que eles levaram o time a 49 vitórias na temporada regular na Conferência West. Kawhi Leonard é um dos melhores jogadores da atualidade, com um jogo muito físico e técnico, sempre fazendo um corte e partindo para dentro do garrafão. Registrando as suas melhores médias de 27 pontos por partida, com 47% do aproveitamento dos arremessos de quadra, e de 37% nos chutes de 3 pontos. O mesmo podemos falar do Paul George, que possui um estilo de jogo bem parecido no ataque, tendo como características cortes mais secos e arremessos bem calibrados. Por mais que este ano ele tenha tido uma baixa em suas médias em pontos, registrando apenas 20 por partida, ele teve um aproveitamento de 43% nos arremessos de quadra, e de 41% nos chutes de 3 pontos. E ambos são citados como excelentes defensores, tendo a capacidade de marcar bem quase todos os jogadores. Apesar das críticas pesadas nos playoffs, não podemos ignorar o histórico de vitória que a dupla teve, ainda mais porque esse é o primeiro ano que eles estão jogando juntos, então podemos esperar que eles voltem mais entrosados e mais experientes, e se tornar uma das melhores duplas da NBA. O Los Angeles Lakers é um dos maiores times da NBA, e como tal, sempre tem em seu elenco os melhores jogadores, e atualmente conta com a dupla de LeBron James e Anthony Davis, para assumir a liderança em títulos da maior liga de basquete do mundo. Qualquer time que tenha um LeBron, automaticamente já se torna favorito a campeão, e ao longo da sua trajetória, ele sempre teve um bom elenco de apoio para ajudá-lo. Acho que eu não preciso explicar o quão impressionante esse jogador é, afinal estamos falando de um cara que gera discussões bem polêmicas sobre se ele é ou não o melhor jogador de todos os tempos. Não vou fazer comentários, porque toda vez que eu coloco meu palpite... Só posso garantir que o melhor de todos os tempos tem a letra A e a letra E no nome. E como eu já falei bastante dele aqui no canal, eu vou deixar aí na descrição alguns vídeos onde eu falo da grandeza desse jogador para vocês que ainda não viram. Anthony Davis é um dos pivôs mais dominantes da liga, que consegue pontuar com facilidade, tanto na base da força com as suas enterradas, ou com seus ótimos arremessos. Registrando médias aí de 26 pontos nessa temporada, com um aproveitamento de 50% nos arremessos de quadra e de 33% nos chutes de 3 pontos. Sendo um problema para os marcadores, pois ele consegue defender muito bem o garrafão e também consegue fazer boas defesas nas transições de contra-ataque do time adversário. E com Anthony Davis sendo um jogador alto que consegue fazer de tudo dentro de quadra, e Lebron James, que é uma aberração da natureza e que só pode ser parado com um super time, eles formam atualmente a melhor dupla da NBA e há quem diga, uma das melhores duplas de todos os tempos. Galera, se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 falando de outras duplas, mas para isso, vamos deixar uma metinha aí de 300 likes para eu saber que vocês gostaram, demorou? E vale lembrar que esse vídeo aqui é totalmente especulativo, então fique à vontade para deixar a sua opinião aí nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like para valorizar aqui o nosso trabalho. E se você for novo por aqui, aproveita e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas continue nos assistindo os cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!